Então quer dizer que você é o tal de Jones? Quem fala pra você que eu sou o Jones? Eu não trabalho com nomes Eu trabalho com códigos Com certeza Então Ainda bem que você sabe Então Mas mudando de assunto eu quero ir sendo direto Onde está a maleta? Que maleta? A maleta que estava o dinheiro Que maleta? Fala onde você estava a maleta, não dá uma de louco Que maleta? Você vai falar onde está a maleta? Pra que isso? Pra que isso? É Você tem medo de morrer não? Não Não? Você tem medo de matar? Eu não Tomada Carajoso você hein? Mata Ai Filha da puta Ai Você vai falar onde está a maleta? Eu não Não? Não? Você é muito agressivo Pra que isso? Você vai falar onde está a maleta? Calma Basta essa hora A gente conversa Senta do meu lado Primeiro fala onde está a maleta Senta do meu lado Fala onde está a maleta Senta do meu lado Fala onde está a maleta Eu vou falar Senta do meu lado Acabou o assunto Vai Quem falou da maleta? Não Não vou falar Você está se complicando Cara Você não me conhece Nem eu Você não me conhece Você acha que você vai me matar? Matar eu digo Ah Você vai sofrer um pouquinho Será? Com certeza Tem que tomar cuidado Rapaz É mesmo? É Pra que você quer maleta? Eu quero dinheiro Que dinheiro? O dinheiro que você me deve Eu Quem falou que eu te devo? Você me deve direito Quem? Fala Você me deve filha da puta Eu não te devo Você vai ficar falando aí mais? Vou falar mais Filha da puta Eu vou falar mais Vai falar mais Filha da puta Vai falar mais Filha da puta Vai falar? Vai falar? Filha da puta Não basta Para para chega Não Vai falar? Não 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 vai falar? Não Não Pera então Você vai falar? Não Não Então vai Onde? Fala onde Você falou pra mim não falar Fala onde tá maleta? Fala onde tá maleta Você falou? Filha da puta Olha isso Olha para mim Olha Onde tá maleta? Tá aqui Olha onde tá maleta? Tá aqui Tá me da maleta Agora Agora Não Não. Não vai dar valeta? Não. Não vai dar valeta? Não. O que é esse celular aí, senhor? É o doido novo. Deversão. Atende essa merda. Não. Atende essa merda. Não. Quem mandou você desligar? Eu desliguei, porque senão ia ficar pior pra você. Pra mim? É. É pior, é só pra você. Mas você é besta mesmo. Então fala onde tá a maleta. Que que é isso, cara? Fala onde tá a maleta. Na maleta você quer? Eu quero a maleta não. Mas ela não tem nada. Tem o meu dinheiro. A maleta vale tudo pra você? Eu quero o meu dinheiro. A maleta vale tudo pra você? Com certeza. Tá aqui a maleta. Olha a maleta. Tá aqui a maleta. Maleta. Isso. Essa é a maleta que você queria. Bom, você tá aqui. É. 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 Agora o celular me deixa em paz. Pô. Só que toma cuidado, rapaz. Aí. É. 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 É.